Sai de tua tenda Oh, filho meu Te mostrarei Areia do mar Será que pode Contar Será que pode Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu Minha benção Será sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Oh, filho meu E te mostrarei E te mostrarei As estrelas do céu Será que pode Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram Para ti Filho meu Filho meu Minha benção Minha benção Será Te abençoarei Oh, amor Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei